Olá gente linda, hoje nós vamos fazer uma receitinha maravilhosa aqui no meu canal nós vamos fazer omelete de sobra de arroz, que é o mexidão de arroz no caso eu vou colocar tudo que eu tinha aqui na geladeira e você pode fazer isso tem sobra de legumes? coloca, tem sobra de verdura? coloque e vai dar uma refeição completa para vocês e rápida gente, super fácil de fazer essa receita é lá no canal da minha prima Neide Milady, vou deixar o link dela aqui com cada receita maravilhosa para quem não conhece a Neide Milady, ela é cunhada do meu primo Noca, irmã da esposa do canal receitas do Noca, que é meu primo amado, querido, minhas primas que eu amo de coração então meu crédito de hoje vai para Neide Milady, que fez essa receita maravilhosa semana passada antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o sininho e comentar aqui abaixo do vídeo o que vocês estão achando das receitas dessa receita maravilhosa, porque eu vou fazer muitas aqui no canal, inscreva-se que eu vou dar muita receita nesse estilo aqui, do arroz com sobra de legumes que você tem na geladeira então deixe sua inscrição, não perca, aqui no canal Maracapa Culinária e Dicas contamos com 2.300 vídeos de receitas caseiras e fáceis de fazer então bora lá essa receitinha maravilhosa, omeletão de arroz velho, beijos da Mara então minha gente, bora lá essa receita maravilhosa feita com sobra de arroz o que nós vamos precisar? 2 xícaras de chá de sobra de arroz e a minha xícara de 200 ml então vou colocar aqui o arroz aqui eu tenho 4 ovos eu estou colocando 4 ovos porque são pequenos se os ovos que você está usando, assim, for de bom tamanho, você coloca 3 aí eu vou colocar aqui, olha só os temperos cebola, meia cebola, eu peguei uma cebola grande, cortei meia cebola, tá? colocando aqui aqui eu vou usar um tomate médio picado esse tomate meu não está tão vermelho não eu gosto quando ele está bem vermelhinho aí você vai mexendo aqui eu tenho espinafre olha, um punhadinho de espinafre já está lavadinho vou colocar até com as folhinhas inteiras aqui eu tenho cheiro verde no caso estou usando só a cebolinha porque a salsinha acabou, né? e no caso estou usando só a cebolinha aqui eu tenho pimentão um punhado, assim, você usa a gosto tem aqui ter um pouquinho do vermelho, um pouquinho do verde é a gosto, tá? aí você vai mexer bem aqui eu tenho duas colheres de sopa de farinha de trigo eu vou colocar aqui também queijo ralado, tá? no caso eu tenho aquele queijo de Minas eu vou usar aqui ó, uma, duas colheres de sopa de queijo de Minas pode ser parmesão pode ser o queijo aí da sua preferência, tá? aí, o que nós vamos fazer? é, eu vou colocar sal ó, eu já sei mais ou menos uma quantidade de sal que vai, né? aí a gente conhece pelas assim, nas pontas dos dedos orégano isso fica muito bom pimenta do reino vou colocar aqui um pouquinho de açofrão pra dar uma corzinha, né? agora eu vou misturar isso daqui tudo muito bem, tá? vamos misturar tudo muito bem isso daqui bom, gente misturei tudo aqui eu tenho uma frigideira com azeite aí o que eu vou fazer? olha, dê preferência a uma frigideira antiaderente, tá? aí você vai colocar você vai colocar tudo feito isso daqui você vai tampar e eu vou levar para o fogo baixo eu vou ensinar um negócio pra vocês agora bom, minha gente está no fogo bem baixinho olha só o que eu vou fazer eu vou pegar a outra grade do fogão vou colocar assim, ó tá vendo? para não queimar porque no fogo baixinho aquele calor vai cozinhando tudo isso então nós vamos pegar vamos colocar aqui em cima aí com uma espátula eu vou dar uma olhadinha pro lado de baixo quando tiver assim douradinho eu vou virar então daqui a pouquinho eu volto gente, agora nós vamos virar esse omelete você vai pegar vai colocar em um prato como eu estou fazendo aqui aí com a frigideira você vem e vira, tá? olha só tá vendo? você faz isso daqui que é super fácil vamos levar ao fogo novamente para que fique dourado a parte de baixo gente, já está pronto olha aqui deixa eu jogar aqui na frigideira olha que refeição maravilhosa feito com arroz sobra de arroz linda, né? a família toda vai adorar eu vou ensinar várias receitas desse tipo para vocês aguardem que eu vou ensinar aqui pratos receitas muito fácil para vocês aproveitar sobras de alimentos na geladeira vou fazer bastante receitinha assim para vocês agora eu vou tirar foto depois eu vou nós vamos cortar isso daqui para ver como que ficou bom gente chegou a hora agora da gente cortar olha que coisa mais linda aqui é manjericão que eu coloquei para enfeitar mas está lindo, né? então bora lá comigo olha gente nossa que refeição completa isso daqui você comendo um pedaço desse daqui você já vai ficar satisfeita não é Giovana? sim, para quem está fazendo uma dietinha, né? para quem está fazendo dieta não quer comer carne olha aqui gente está olhada nisso olha você já comeu isso? vai comer agora? vai comer porque você vai fazer a minha receita, né? então olha olha como que fica lá dentro fica lindo, né Giovana? fica lindo, 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 lindo então agora deixa eu cortar ele um pedaço vou provar para vocês olha tem gente querendo comer vou passar para lá porque o marido quer comer leva para lá agora gente olha que delícia gente chegou a hora de a gente provar olha olha aqui muito bom gente fica muito gostoso gente ficou uma delícia espero que vocês tenham gostado faça aí na tua casa porque olha vocês vão aproveitar todos os alimentos que sobram e tudo mais bom vou ficando por aqui que Deus abençoe a todos até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da maracape eu vou ficando aqui ó favoreando essa delícia aqui ó ooo Legenda Adriana Zanotto